Um up aí de vodka e vai ressuscitar Então eu vou falar Ah, 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 ressuscita o Luan Ah, 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 ressuscita o Luan Então, ah, 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 ressuscita o Luan Ah, 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 ressuscita o Luan Ah, 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 ressuscita o Luan Luan, você é legal, você é muito bacana Fica sabendo que eu sou seu amigo Luan, o pai te ama Ama, ama, Luan, o pai te ama Ama, ah, ama, Luan, o pai te ama Ama, ama, Luan, o pai te ama Ama, ah, Luan, o pai te ama Meu amigo Luan, o pai te ama Os companhia, os companhia, a galera canta bem, hein Vigou o balone A galera que viveu, o ganha mandou o verde, rapaz Maravilha Gostẻ é o papel, ó Aqui, vamos lá Manda aí, bora A Gaena está aqui Agora, para a esquerda Que vamos encerrar A galera de Magalhã E terra, e terra A galera de Magalhã Em terra, em terra, a cadeira de Margarina. Em terra, em terra, a cadeira de Margarina. E vai de sol para o negro caminhão. Cai eu na carreira, no alto do caixão. Cund马, em rádio, a Terrein. E vai de sol para o negro caminhão. Pевич samba, em terra, a cadeira de Margarina. Noivo ano 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 ano. Um grande trem de margarina. Em terra, em terra, em terra. o bloco do caixão. Encerrando os desfiles de blocos nesta terça-feira de carnaval 2017 em Santa Maria Madalena. É irreverência dos jovens madalenenses que fazem o bloco mais antigo de Madalena encerrar as atividades de blocos na terra do terceiro melhor clima do Brasil. Agora eu quero ver o choro da viúva, a meningita de saudade, essas viúvas são demais, e agora aquela clássica. Nós somos mais alegres, a gente pensa lá em casa, se morreu, 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 não foi, morreu. Então, se morreu, 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 se morreu. E a drama porque a tática acabou. Puta galera, o que é demais, isso aqui é uma coisa louca. Vou encerrar, vou encerrar, o que é outra, encerra, encerra, encerra uma outra. Encerra, encerra, encerra outra outra. Encerra, encerra, encerra outra outra. Colorau, libera aqui, libera aqui duas meninas, caras, mas qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É, eu. Isabela. Linda, Jó. Obrigada. Linda. Chora, Juju. Chora, Jú. Chora, muito bom. Chora, demais. Quero ver o povo de Manarela. Beleza, o pessoal de Macaé aí. Um abraço aí pra galera. Ôêêêê! Ôêêê! Ôêêê! Ôêêê!